As irmãs vieram para Portugal, portanto, depois da desamortização, da expulsão das ordens religiosas, etc., deixou de haver Beneditinos e Beneditinos. Os Beneditinos vieram mais cedo e depois os monges de Cisverga pediram, se podiam vir irmãs, para os ajudar nas missões em Angola. E, portanto, nós viemos do mosteiro da Bélgica, fez 80 anos agora. Temos que viver de alguma coisa, não é? Precisa de ser uma coisa que nos permita fazer a nossa vida de oração, que é isso, que é o essencial. Porque nós não somos feitas para mais nada, senão para viver na presença de Deus. E, a partir daí, pensou-se o que é que seria possível. Começaram primeiro a fazer, não bolachas assim, mas faziam bolos. E depois havia uma senhora que levava e vendia de porta em porta. Mas, depois, pronto, foi-se avançando e passou-se para as bolachas. Primeiro, em umas caixas de lata. Depois é que se passou para as caixas de cartão. E, depois, para as caixas de cartão já impressas com o desenho que está. Portanto, agora temos, penso que são seis qualidades de bolachas diferentes. Cinco na caixa e depois os bolinhos de mel. Algumas são de receita belga. Algumas são, outras não, mas muitas são de receita de influência belga. As primeiras irmãs que trouxeram. O pão de amêndoa, de resto, vende-se mesmo, na verdade, que é um parecido em pacotinhos. Portanto, comercializado. O sablé, mesmo pelo nome, se vê que é de origem francesa. A maizena e os lagartos, não tenho bem a certeza. Depois, os bolos de mel são nossos, não são portugueses. As areadas também são portuguesas. E os cocos, não sei de onde é que são, mas, quer dizer, é uma coisa muito comum. Um cházinho. Um bocadinho, algumas delas com um bocadinho de compota, fica super. Mesmo os bolos de mel, sempre da meia, puseram um bocadinho de compota, assim, um bocadinho ácida, fica ótimo. E depois, uma oração. Que se deve dar graças para aquilo que se come e que se come com prazer, acho. Acho que é sempre uma graça de Deus, uma pessoa estar a comer. Não nos podemos esquecer que destas pequeninas coisas fazem parte e que se deve estar atento às pequeninas coisas da vida. Que é um passo para a felicidade. Porque se estamos à espera das grandes coisas, nunca... Se estamos à espera de comer a caixa toda, de uma vez, também não adianta, não é? Portanto, um bocadinho aos bocadinhos. 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 Obrigado.